Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, visitou os leitos que serão erguidos para infectados por coronavírus no IMB. A reportagem é do Leonardo Martins. A Prefeitura de São Paulo espera iniciar a operação no hospital de campanha montado no IMB a partir do dia 6 de abril. O prefeito Bruno Covas vistoriou o local nesta quarta-feira. Serão 1.800 leitos para atender pacientes infectados pela Covid-19, que não estejam em estado grave. Os espaços ficam em duas áreas do sambódromo. Todos os ambientes foram montados com estruturas de plástico, com material semelhante ao PVC. Após a vistoria, Covas disse que as estruturas provisórias devem estar prontas na semana que vem. Não adianta a gente falar de governo, não adianta a gente falar de arrecadação ou de qualquer tipo de geração de emprego e renda, se a gente não preserva o principal que é a vida. Então, levando em consideração que essa é a questão principal a ser preservada, é o maior bem a ser tutelado por qualquer ordenamento jurídico, é que nós estamos tomando essas medidas. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o Hotel Ibis, que fica ao lado do sambódromo, será utilizado como dormitório para todos os profissionais que vão trabalhar no hospital de campanha. O prefeito disse que não é possível prever quando as medidas de isolamento social adotadas na cidade de São Paulo terão fim. A cidade já projeta, só a administração municipal já projeta nesse instante, sem agravamento da crise, sem mais novas medidas recetivas, deixar de arrecadar R$ 1,5 bilhão. Nesse momento, os funcionários da prefeitura estão concluindo as pinturas aqui nos leitos de campanha da prefeitura de São Paulo, na EMBI. Segundo o prefeito Bruno Covas, é um jogo de perde-perde, mas antes de pensar no prejuízo econômico, é preciso pensar nas vidas.